Hoje eu vou te mostrar como é simples abrir as suas contas internacionais no BTG Pactual. Antes de mais nada, eu tenho algumas informações importantes pra você. Primeiro, não há nenhum custo ou taxas pra abrir as suas contas no BTG Pactual. Segundo, pra abrir as suas contas internacionais com a gente, você precisa ser cliente do BTG Pactual no Brasil e ter as contas investimentos e banking. E terceiro, ao finalizar o processo de abertura das suas contas, você poderá acessá-las tanto pelo app de banking quanto pelo app de investimentos. Também vale destacar que a abertura da sua conta de investimentos será vinculada à nossa corretora nos Estados Unidos, a BTG Pactual e o S-Capital. Agora vamos lá. Pra começar, é só escolher entre o app banking ou investimentos. O processo é o mesmo. Clique no menu, selecione Contas internacionais e selecione Abrir contas. Em seguida, confira todos os seus dados e inclua as informações que estiverem faltando, como informações financeiras e status empregatício. Se algo estiver errado, antes de prosseguir, é preciso que você revise o seu cadastro na seção de dados pessoais dentro do seu perfil. Na etapa seguinte, você poderá indicar um contato de confiança. É muito importante que seja alguém maior de 18 anos e próximo a você. Caso haja, por exemplo, suspeita de fraude, exploração ou possível limitação do titular, vamos entrar em contato com essa pessoa pra colher informações. Agora, traremos alguns disclaimers importantes pra abertura da sua conta de investimentos internacional. Confira as informações na tela e clique em Está Tudo Certo, caso esteja de acordo. Se você precisar rever algo, é só clicar em Preciso Corrigir e seguir o passo a passo. Pra identificarmos corretamente o seu nível de conhecimento sobre investimentos, nos diga qual é o seu objetivo, há quanto tempo você investe e qual é o seu perfil de risco. Confira novamente as informações e, se estiver de acordo, basta aceitar os termos de uso das suas contas. Pra sua segurança, precisamos de mais alguns dados e fotos. É bem simples. Vamos lá! Tire uma foto do seu rosto para o reconhecimento facial. Aqui vão algumas dicas. Limpe a câmera do seu celular, escolha um lugar iluminado e retire acessórios como boné e óculos. É muito importante que você deixe o celular na altura dos seus olhos e não se mexa durante a captura. Se por acaso for solicitada a atualização do seu documento, retire-o do plástico e coloque uma superfície lisa e, de preferência, escura. Primeiro, tire a foto da frente do seu documento, onde fica a sua foto. Siga as instruções do app e, quando solicitado, tire a foto do verso onde fica a sua assinatura. Por fim, você pode cadastrar até 5 pessoas para receber os recursos, caso você venha se ausentar. Esse processo é conhecido como Transfer on Death, ou TOD. De forma simples, é uma maneira de tornar o processo de transferência dos recursos muito mais ágil e evitar a abertura de um processo de inventário nos Estados Unidos. Essa etapa é opcional e, se você quiser saber mais detalhes sobre como funciona esse mecanismo, teremos mais conteúdos dedicados a esse assunto. Pronto! A sua solicitação de abertura de conta já está com a nossa equipe. Nós vamos analisar todos os seus dados e, em breve, te retornaremos com o status. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, conte com o nosso time de atendimento disponível no app 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até mais!